O que acenda no meu coração, me faz sonhar de noite e dia Me custa tanto acreditar que não há solução Só um amar não é razão, não passa de uma fantasia E quem te manda coração enlouquecer assim E sabendo que aquele amor jamais será pra mim Vou jurar outra vez Como um louco adolescente que não pensarei mais nada Vou jurar outra vez É pensar em ti o dia todo até de uma brincade Vou jurar outra vez Como um louco adolescente que não pensarei mais nada Vou jurar outra vez A pensar em ti o dia todo até de uma brincade Tudo que toco e que vejo Pois sei que desespero Por saber que afinal é tudo uma ilusão É só mais uma partida no meu coração É só mais uma partida no meu coração Vou jurar outra vez A pensar em ti o dia todo até de uma brincade Vou jurar outra vez Como um louco adolescente que não pensarei mais nada Vou jurar outra vez Vou jurar outra vez Vou jurar outra vez A pensar em ti o dia todo até de uma brincade Oh, 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 oh